Música Como segunda refeição do dia, um pouco antes da janta, vai ser estreana minha nova máquina de caldo de cana. Hahahaha Idealizada pelo Coraça, Coraça Pai. Uma máquina dessa sai em R$ 170,00 do Mercado Livre. E foi instalada em primeiro lugar na casa do Coraça. Você compra uma amarrada desse de cana aí, com umas 15 canas, né? R$ 10,00. R$ 10,00, espreme uns bons litros de cana em casa. Aí você dobra a cana, passou a primeira vez, passa a segunda. E aonde vai sair o caldo legal é o da segunda. Caldo bambaco. Garapa boa é essa segunda aqui, ó. Bebe cana, bebe cana e ainda de benefício se exercita, limpando a cana e ainda espreme, moendo ela. Minha, a gente pagava R$ 8,00. Você moeu aqui, só umas 4 a 5 canas. Dá um litro. Mais de um litro de... Agora mais para o final do dia, vou malhar, por incrível que pareça, depois de um jejum de 7 dias. Sim, primeiro de tudo que na natureza nós não obteríamos comida sem atividade física. Então, por isso que a atividade física auxilia na absorção dos nutrientes, por exemplo, reduzindo a resistência insulínica, aumentando a sensibilidade insulínica e melhorando outros hormônios. Porque simplesmente, se exercitar é extremamente natural e necessário e normal antes de cada refeição. E a ideia de mostrar a relação ao malhar, eu queria malhar só, porque senão eu teria corrido hoje. Mas eu não corri. Mas de qualquer forma eu teria ido correr mesmo depois de 7 dias. Eu fiz isso aqui ontem um dia de realimentação, que eu quase não fiz atividade física. Hoje eu moio cano, andei um pouco, carreguei as canas e agora eu vou malhar durante uma hora, com algum tipo de aerótipo, tipo córrego, etc. Só para mostrar para vocês que dá para ser feito sem catabolizar músculo, como vocês vão ver pelas fotos que eu estou colocando aqui. E dá para ser feito sem medo, sem um medo excessivo de não só perder musculatura, de como ficar fraco. Se jejum deixasse fraco, eu não conseguiria fazer atividade física depois de 7 dias de jejum. Mas não. Como eu sou saudável, na atualidade, eu consigo jejuar mesmo 7 dias, ter quebrado ontem comido relativamente poucas calorias e hoje já está me exercitando facilmente. Tudo bem que hoje eu já comi mais, mas está me exercitando facilmente. Então, fica a dica, até mesmo para vocês que estão vendo essas fotos, para alguém que come uma dieta riquíssima em frutose e em carboidratos, baixíssima em proteína e baixíssima em gordura, ter a composição física desejada, um baixo percentual de gordura, uma quantidade moderada de músculo, como vocês podem ver, e saúde e desempenho. Isso eu acho que é a maior comprovação do que qualquer outra pessoa pode dizer. Depois da malhação, vou fazer minha janta. Bom, hoje eu acabei não falando sobre o meu peso, que eu pesei só agora de noite, não pesei de manhã. Vou botar ele aqui no final do vídeo com os dados do dia. Não mostrei o meu café da manhã, que foram bananas e mamões. Comi uns 2 mamões ou 3 mamões papai. Eu comi 3 laranjas também, eu devo ter comido mais de 10, 12 barangas do dia. Aí o caldo de cana, tomei uns 2 copos de caldo de cana, deve ter dado uns 500ml. E agora, malhei por mais ou menos 1 hora. E agora a janta, que vão ser 4, 5 tomates, mas 3 pequenos e 2 médios, relativamente pequenos também. Deve ter umas 400g de tomate, um pimentão vermelho pequeno, mais umas 150g. Uma cabeça e meia de alface alecana, mais uma fatia grande de repolho, que deve dar mais ou menos uns 300g, 400g de repolho. Vou fatiar tudo, misturar e o ingrediente principal. Tarrine feito em casa, dissolvido com um pouco de limão e água. Ou seja, a manteiga da semente de ergelim caseira, não é industrializada. E estou abusando um pouco, não usaria gorduras logo no primeiro dia de dar a quebra de um jejum. Mas 7 dias eu já acho não tão longo quanto eu já fiz. E vejo que não tem problema nenhum, meu organismo já se adaptou de novo à comida. Apesar do que, gostaria de enfatizar algumas coisas. Uma é que eu sinto realmente o organismo falando para não comer, que ele ainda precisava de um tempo de descanso. Ele estava mais feliz enquanto estava de jejum. Não sou anorexto. Você pode ver pelos vídeos que eu como e gosto de comer muito. E como até 5 quilos de comida num dia ou mais, dependendo da quantidade de exercício. Óbvio que é de frutos vegetais, não é de junk food ou comida cozida. Mas não tenho problemas alimentares. Então não é algo que eu queira viver de jejum, nem viver de luz, nem nada. Só que quando o organismo está doente, ele indica que está doente. E comida é uma segunda necessidade, já que ele tem reservas armazenadas nele mesmo. Ou seja, gordura corporal que dura por semanas, dependendo da quantidade de gordura no corpo de um indivíduo. Até mesmo eu com pouca gordura, tenho o suficiente. Então, estava melhor em jejum. Mas a vida é a vida, como eu falei nos outros vídeos. Tinha que quebrar mesmo, porque tinha que voltar os afazeres. Então, hoje andei, carreguei cana. Andei consideravelmente, carreguei cana, malhei, espremi cana. Devo ter consumido, devo chegar agora a umas 2 mil calorias. Ainda não é o suficiente para voltar a eutrofia. Mas os dias vão passando e o peso vai voltar naturalmente. A lipólise ocorreu bem, né? Como vocês podem ver nas fotos em camisa. E outra coisa que eu queria voltar a enfatizar é... Eu tenho prática. Eu sei o que eu estou fazendo. E eu sou o meu próprio laboratório. Minha própria experiência. Eu estudo. Eu corro atrás. E não posso ser responsável por ninguém. Então, eu não recomendo você fazer em casa. Não recomendo você sair de um jejum e malhar. Não recomendo você já sair com uma alta ingestão calórica. Nem nada disso. Só que eu só faço os vídeos para provar e desmistificar que é algo nocivo, que a pessoa vai morrer. Ou que é algo, sabe, absurdo. Entende? Dá pra fazer. Eu fui um obeso, sedentário. É uma das crianças mais doentes que eu já consegui conhecer. Mais apáticas. A comida que eu conheci. E hoje eu como brócolis com a mão. Eu mantenho um baixo percentual de gordura em um físico moderado para alguém que foi completamente disforme quando pequeno. E, obviamente, depois que você formar a sua estrutura, você não muda ela tanto. Eu como muito pouco. Eu como uma dieta hipoproteica que promove pouco crescimento corporal porque é o saudável. Então, só de ter um físico que eu acho que não é bonito, mas pelo menos adequado, e muito mais adequado do que pessoas que falam que frutose faz mal, que precisa de dietas hipoproteicas e coisas do gênero, eu já me sinto feliz e me sinto motivado a compartilhar minha experiência com mais pessoas porque eu acho que mais pessoas poderiam se utilizar dessa informação para você mesmo ir atrás buscar ser responsável pela sua saúde, se consultar com o seu médico, com o seu nutricionista, adequar às condições ou, às vezes, até mesmo buscar profissionais médicos e nutricionistas através do mundo que recomendam os jejuns, que recomendam uma dieta vegana e polipídica, alguns até uma dieta frugívora, entende? Alguns até uma dieta frugívora. Então, se o seu profissional de saúde não entende, você pode fornecer os meus livros a ele ou outros livros bons, didáticos, científicos, para ele se educar mais sobre o assunto, ou você pode buscar profissionais que te apoiem sobre o assunto porque existe literatura médica, científica, apoiando os conceitos. Se existe, é que pode ser aplicado sim, devidamente. Se a gente consegue mostrar que uma dieta frugívora é suficiente para adequar todos os nutrientes, se eu mostrei a pesquisa lá do Walter Longo, do Marco P. Médio, mostrando que um homem normal pode ficar 30 dias de jejum facilmente com níveis normais de gordura corporal, ou seja, eu não estou falando que ainda é um consenso médico-científico, não estou falando para ninguém começar a fazer da noite para o dia, só estou falando que os dogmas atuais precisam ser questionados se nós queremos acabar com essa epidemia, essa pandemia de doenças crônicos degenerativas e de uma condição de saúde deplorável que a grande maioria da população se encontra. Então, me acompanha fatiando, viajando, e vou sentar para um quilinho e meio de salada para começar a repor todos os nutrientes autorizados durante o jejum, se eu posso utilizar a palavra técnica, vocês podem utilizar o dicionário ou ler o jejum higienista, a cirurgia da natureza, um daqueles livros ali, para aprender mais sobre o assunto e começar seu caminho de questionamento para viver de forma saudável, ao invés de acreditar que você pode comprar saúde. Saúde não é comprada, não existe dinheiro, você pode ter o melhor plano de saúde, o melhor médico, a melhor pílula, o melhor tratamento, mas saúde não é comprada, é produzida diariamente pelos seus hábitos, pelas suas escolhas diárias. Então, escolha de forma inteligente, saudavelmente. Então, escolha de forma inteligente, saudavelmente. Uma mega hipersalada para um frugívoro espamiado depois de sete dias de jejum. Esse é o segundo dia de alimentação, né? E, bom, você gostou do vídeo? Compartilha, dê um like, posta seus comentários aqui embaixo, fica ligado na fanpage do Facebook e no nosso blog, onde tem nossa agenda. Se você der um like na fanpage, seguir o nosso blog, botando seu e-mail lá, seguir a nossa mala direta, se conectar aos nossos dois perfis, se cadastrar aqui no canal do YouTube e souber que nossos retiros ocorrem sempre em janeiro e julho, principalmente, mas, ao longo do ano, a gente vai ter vários retiros diferentes, não só o meu, o Cruelinário Gourmet, como o Festival da Fruta, que teve o Doberon, há dois, três meses atrás. Então, fica ligado que você vai aprender muito pela interrete, ou, de preferência, através dos livros. Se você quiser aprender mais sobre o jejum, recomendo muito o Jejum Higienista e Cirurgia da Natureza, foi o que eu consegui juntar em 10 anos de pesquisa, as principais fontes bibliográficas sobre o jejum, não só das pesquisas médicas científicas, mas como dos livros já publicados, e como na minha prática, das minhas pesquisas sobre o jejum em geral, e muita, mas muita saúde frugal. Se questione, tome iniciativa e não simplesmente ouça outras pessoas falarem que algo natural é prejudicial à saúde, enquanto elas tomam inúmeros hábitos nonaturais e não aparentam saudáveis. Só que o organismo humano sobrevive durante algumas poucas décadas, vivendo de forma normal. Então, o esquimógeno ártico consegue sobreviver 40 anos comendo carne crua. Só que tem uma menor expectativa de vida do globo, morre cedo, morre de vezes crônico dos generativos. Então, estar vivo e alegar algo científico não quer dizer muita coisa. Seja lógico, seja racional, pense o que eu faria na natureza. Você, animais, quando doente, jejum. Você, quando está com febre, perde a fome. Você, se come muita comida especializada, não tem apetite por comida natural. Você, geralmente, tem sintomas. Se sente cansado, perde o brilho da vida e fala, não, o jejum é algo radical. Não, viver de frutos? Não, isso é demais. Eu até poderia parar de comer carne uma vez na semana. Os resultados que você tem é o que você colhe. Ou seja, se você mudar um pouquinho, você tem um pequeno resultado. Se você realmente pratica artes naturais, você tem as maiores benesses da vida. Então, de um gordo obeso sedentário, que era a criança mais disforme do mundo e que era muito baixo desempenho, hoje eu falo para você que a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi descobrir o higienismo e adotar a higiene natural. Então, boa noite, que eu agora vou apreciar a minha saúde. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Legendas por Querida Criança de Deus